Ela é legal, a mulher que seja assim, viria a cara, a mulher que seja assim, viria a pessoa, seja assim é legal, seja assim é legal Minha comada, Sebastiana Ela vai pro rosto, ela vai pra trás Ela vai pro maior, ela vai pro calcinha Ela vai pro calcinha, ela vai pro maior O seu Zezinho, também importa Ele vai pro rosto, eu vou pro rosto Mas minha comada, Sebastiana Mas minha comada, Sebastiana Se alguém se lembrei, eu vou no quebra Se alguém te ama, a minha comada Dizem eu, a noite é eu Mas minha comada, Sebastiana De dinheiro, com a boca cheia Só de cachaça, só de cachaça Eu vou no quebra, Sebastiana Só lá no vento, só de uma rua Só lá na praia, só lá na praia Minha comada Mas minha comada, Sebastiana Ela vai pro rosto, ela vai pro calcinha Mas minha comada, só lá na praia Mas minha comada